Você não vai sair daqui não, não vai sair daqui não, não, pariu, 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 pariu Tudo bom? E eu sou o Gustavo Tanque para trazer mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo de a cada 3 minutos Nasce um SCP aqui no ManoQuest Só que hoje é um pouco mais complicado Porque a cada 3 minutos vai nascer Um SCP-096 Forma maligna, velho Meu Deus do céu, então Já vou aqui andando pra fazer as coisas Quero pedir a você que tá assistindo Clicar muito mesmo no botão de gostei Se inscrever no canal caso você seja novo aqui Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo E me siga Em todas as redes sociais Paulinho, eu só tô tendo um problema aqui, meu queridão Pode mandar, fala Tem uma fundação SCP do nosso lado Vai entrar nela? Lógico que não A gente tá correndo de SCP, a gente vai entrar Aonde tem SCP, velho? Tá maluco? Por isso mesmo, aí o 096 Briga com eles Com certeza, né Paulinho? Com certeza O 096 vai brigar com eles, lembra? O 096 tá na forma maligna E ó, Paulinho, eu tenho uma notícia boa Eu acabei de conseguir Iron ali pra gente Então a gente já vai ter pelo menos Uma espadinha de Iron pra cada Pra gente poder se defender desse pilatra aí Que tentar aparecer Boa Fiz um pra mim, um pra você Toma aqui Já pega ela aí, Paulinho Tá de brincadeira comigo, né, velho? O quê? Não, fui... Você não tá pegando pedra não, né? Não, fui tentar pegar pedra aqui pra... Fazer um espadinha Pra fazer uma picaretinha e tudo mais Melhorzinho pra mim, né? Meu Deus do céu Onde eu acabei tinha uma base do SCP aqui Boa, Paulinho, boa Mas ó, eu vou pegando comida aqui Paulinho, vai fazendo uma fornalha pra gente Que eu vou pegando comida pra gente Ó, tem mais Iron aqui, você não? É, já vai pegando aí, já vai pegando A gente tem que fazer um foalha, tem que fazer algumas coisas Porque ó, daqui um minuto Ele já vai nascer, Paulinho E ele tá na forma maligna, velho Você tem que lembrar disso Forma maligna Ele é três vezes mais perigoso que a outra forma normal, mano É muito mais complicado Boa Beleza, beleza Vou pegar a madeirinha aqui Paulinho, você tá na ravina que tá aqui do meu lado? Tô, tô na ravination aqui Beleza, já vou ir pra ela então É, já vem que eu já fiz aqui a fornalha, você vai? Já tá no pente Ah, já feita a fornalha? Boa, boa Daqui 50 segundos vai nascer, Paulinho Daqui 50 segundos, velho Meu Deus do céu 50, já? Ai, Paulinho, tá complicado Tá complicado, eu já tô em choque Júlio, já vamos descer aqui Taca carvão aí, taca carvão aí Tá aqui, ó Boa, já taca carvão Me dá um pouco de pedra aí Na verdade, deixa eu pegar a pedrinha aqui Boa, vamos fazer a nossa comidinha Tudo bem, vou fazer uma picareta aqui Tem uma maçã, Fica aqui Qualquer coisa eu jogo a maçã na cabeça dele O que que vai adiantar uma maçã contra um SCP, Paulinho? Me explica Ô, louco Funcionou com aquela princesa lá, ó Que princesa? Ah, esqueci o nome dela lá Que ficou dormindo lá Meu Deus do céu da maçã Paulinho não sabe nem o que ele tá falando, velho Paulinho tá louco Branca de neve, eu acho É, branca de neve Meu Deus do céu Nada a ver uma coisa com a outra, Paulinho Nove Não, pera Cinco Quatro Três Dois Um Vai spawnar em algum lugar, velho Algum lugar ele vai spawnar É, tipo, ele spawna aleatório Mas fica olhando se ele não tá aqui por perto, mano Seguinte, eu vou fazer tocha e vou colocar Ah, ele spawnou aqui Aonde, aonde, aonde Cadê, 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 cadê Aqui na frente, ó Cadê, cadê Meu Deus Olha aquilo lá, velho Mano que bizar Olha ele andando na forma maligna Meu Deus do céu, velho Calma, Paulinho Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a comida Ali Depois a gente vai pra outro lugar Boa, vamos sair daqui Pior que eu tô Aqui tá cheio de ferro Você tá do lado dele, velho Cheio de ferro Ah, vamos enfrentar ele logo Que você explorou do mundo Eu tô aqui já Nós deu com o espada de ar Nós deu que mata ele Nós deu que o espada de ar Nós mata ele Vamos Ele morre? A gente vai descobrir agora Toma 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 Calma, calma, Paulinho Pega os aros Pega os aros Vamos sair Vamos subir Peguei, peguei Já pegou? Pega Já pegou? Eu preciso de pedra pra subir Meu Deus do céu Eu também preciso Eu também preciso de pedra pra subir, Paulinho Meu Deus do céu, velho Ele vai vir a qualquer momento Tras de mim aqui, mano Eu não quero morrer Paulinho, não Não, não Peguei pedra Cadê ele? Cadê ele? Eu vou esperar ele vir aqui Só pra ficar rir da cara dele Que não vai me pegar Cadê ele? Cadê ele? É, mas eu quero ver ele subir aqui em cima Pra me pegar, né, Paulinho Eu acho que ele Ué, não ficou tão bravo comigo não Olha lá, já parou Calma Eu acho que ele não veio atrás ainda Ele não veio Ah, ele travou Ele travou Ele travou, cadê? Deixa eu ver Cadê? Ih, olha lá Não tô vendo ele Ele tá vendo Ah, ele saiu, Paulinho Ele saiu Olha, ele tá vindo Ah, eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima ainda Fica de boa Meu Deus, meu irmão Olha isso Ele tá vindo atrás de mim aqui Olha, é Mas não, Paulinho Ele não vai te pegar não Fica tranquilo Ele vai atrás de mim Você pegou todos os aros aí? Mano, eu peguei os que estavam lá perto dele só Quanto você pegou? Dez Eu tenho mais dois aqui Vamos colocar pra esquentar Taca os aros aí pra esquentar Boa, boa Pelo menos Do primeiro a gente já conseguiu fugir Olha ele ali, ó Tenta ele me pegar Olha ali Não tô te achando, não tô te achando Acima de você aqui, ó Cabichudo Tem essa cabeça gigante pra quê? Ué, não pode nem o sentido Por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Do jeito que você falou Que absurdo Meu Deus do céu Mas, ó, Paulinho Ele tá lá embaixo Burlamos ele Pelo menos ele nasceu lá embaixo E, velho Daqui 40 segundos vai nascer mais, mano Ô, da última vez lá Que foi esse mesmo SCP Ele também A primeira vez Pão não Na Ravina, né? Mano Será que ele gosta de Ravina? Sei, velho É porque a gente também Tava na Ravina Tô, tô uma piadinha aqui, hein, Paulinho Eu acho que ele gosta da Ravina Essa era a piadinha? Você esforçou pra isso? É, você não gostou, não? Ah, tô suave, viu? Tongão mesmo Tongão mesmo Tongão mesmo Ó, eu vou fazer um peitoral pra mim E você faz um capacete pra você, demorou? Tá, pode ser Ó, capacete tem que ser pra você Eu sei que não tem cabelo Capacete tem que ser pra você, Paulinho E ó, já vou fazer aqui Porque em um, dois segundos Nasceu Vai nascer Em algum lugar tá nascendo Cadê? Velho, cadê? Paulinho, eu tô com medo, velho É, ele pode spawnar em qualquer lugar Ele adorou É, pois é Eu tô com medo Meu Deus do céu Cadê ele? Cadê? Será que ele não spawnou? Sei, ele pode spawnar Ah, meu irmão Olha ali Olha ali O que que tá vindo ali? Olha ali em cima Tá de novo Spawnou ali em cima O pilantra Velho Você pegou o seu zap Pra você fazer o seu capacete Ou a bota, não? É que eu tô esperando aqui, né? Olha ali Eu tô com três ferros ainda Hum, três ferros Calma Eu se dou uma maneira Da gente burlar mais um E matar ele Se a gente fazer uma cova pra ele Ele não vai conseguir sair de lá Ah Mas o problema é A gente tem que fazer a cova Sem a gente olhar pra ele Mano, ruim que ele dá Essa andadinha aí Boa Bolosa dele Dá medo Quero ver agora Oh, tô olhando Meio de seus olhos aqui, ó Seu bobaião Gustavo Ele é tipo o Enderman, né mano? Ele é tipo o Enderman Meu irmão Meu irmão Paulinho É, ele é tipo o Enderman Que você falou mesmo Mas ó Olha ali Tá nervoso com a gente de novo Deixa ele, né Paulinho? Mas a gente sabe maneiras De burlar ele, né? Não Quase que você me empurrou, velho A gente já é profissa, né? A gente já é profissa Contra a CP aqui, né Paulinho? Você não vai sair daqui, não Não vai sair daqui, não Não Paulinho 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 Corre Calma Caraca, você meteu o dibraldinho nele que você tá bom Meu Deus Meu Não Não Paulinho 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 Segura ele Segura ele Segura ele Tô tentando Tô tentando Meu Deus Sobe Meu Deus Meu irmão Paulinho O que que você fez? Ah Enderpeel Joguei Olha que que ele Ele tinha enderpeel Oh meu Deus Tô correndo Tô correndo Mano Sobe Sobe Que ele tá atrás Ele tá muito rápido atrás Ele tá muito rápido atrás Meu Deus do céu Sobe 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 Meu Deus Paulinho Eu tô correndo Tô correndo Paulinho Tô correndo Cadê ele Ele parou Paulinho 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 morreu Cadê você Eu te falei Que você subiu Bestas Ele tá vindo atrás De meia milhão ainda Mano Acho que tá Eu não sei Onde você foi parar Mano Eu só saí correndo Paulinho Eu só saí correndo E achei uma vila Uma vila Aí ó Tá vendo Você me deixou pra trás Aqui Nossa senhora Paulinho Mano Eu nunca tomei um susto Tanto Igual Esse bicho me deu Se meteu logo De Brawl Dennis nele Mano Não sei como não Mas eu consegui fugir dele Eu consegui fugir Rapaziada Meu Deus do céu Paulinho Já vai nascer outro Mano Eu vou morrer Ele tá atrás de mim Mano Ah mano Eu não sei o que fazer Eu vou tentar voltar Eu vou tentar voltar Porque ó Eu entrei na casa Aqui e morri Olha lá Você morreu? Ele me matou por dentro da casa Meu Deus do céu Meu Deus Vemos que ele é perigoso Vemos que ele é perigoso Mas ó Acabou de... Meu Deus Meu Deus Paulinho Eu tava subindo Aparece O bicho Na minha frente Do nada Velho Tava bravo ainda Mano Não sei como é que ele apareceu ali Mas ele quis me matar Calma Vamos tentar aqui Achar onde que a gente tava É pra cá É pra cá Pra onde que é? É pra cá Meu Deus do céu Mano A gente tem que correr pra lá Mano Que susto que eu tomei Velho Do nada o bicho apareceu Na minha frente Mano Mano Ó ali tá a nossa fornalha Então é pra lá mesmo É pra lá É pra lá Vamos Tem uns bichos que atirando a gente Vamos sair correndo Agora tá a noite A gente tem mais uma preocupação Aliás do SCP poder nascer Forma maligna de matar a gente Também tem os zumbis aqui Paralíticos aí Sei lá Fraco de feição Mas não sei Não sei A gente tem que... Ali ó É perto daquela casinha que eu tava Eu tava lá dentro da casinha Literalmente Ah então foi ele que me matou Ah então foi isso Então Paulinho Tem outro spawnado por aí então Tem Tem mais um então Meu Deus Meu Deus Por que você trouxe ele pra mim Paulinho Olha eu sabendo onde você tava Você é um grande amigo hein Você é um grande amigo hein Ah Você que é um grande amigo Que deixou pra trás aqui Mas tava com ele lá atrás de mim Não de você Boa Vou mandando aqui tudo bem Tô uma avena gigantesca Cadê ele Sei lá mano Ele me matou aqui por perto Ali ali ó Ali Aqui o pilantra E tem outro em algum lugar Paulinho Vou morrer Calma boa Passar aqui sem olhar pra ele né Pra não ter perigo Boa Tudo bem Tô vivo Nossa Gustavo Vem cá O que o que o que O que tem aí Tá cheio de coisa Sai Sai Tem um baby zombie aqui Boa Meu Deus Vou morrer com esse baby zombie Matei Boa Tô indo Tô indo Mano e daqui um minuto vai nascer outro Paulinho velho Meu Deus cara Meu Deus mano Sai Pronto Por que você não fechou a porta Não é porque tava com spawn aqui dentro Não tem nada aqui Aqui é porque eu peguei né Ali Ah idiota Me dá Deixa eu ver Cadê 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 Joguei Gustavo Tá no inventário O que que você jogou pra mim Jogou nada pra mim não Eu te dei nove iron Gustavo E uma carçola agora Ah nove iron Boa Vamos fazer o nosso full iron aqui Boa Terminei o meu full iron Tamo bem Tamo bem Paulinho Tem um que tá ali Tem outro que nasceu em outro local Que a gente não achou ainda Entendeu E daqui Trinta segundos vai nascer outro Mano Olha o tanto de bicho velho Olha aquele andando velho Olha aquele andando Ah Subiu aqui meu irmão Toma Boa Boa Paulinho a gente vai ter que sair mano Correndo Nossa olha aquele Caraca Olha aquele Que Salvei Obrigado Paulinho Paulinho Vamos pro rumo daquela vila Vai Partiu Corre Olha esse andando Ele andando de lado Mano ele andando de lado Filho Ele tava metendo logo pra cima do Michael Meu Deus do céu O cara ia usar em bonte Paulinho Corre Corre Paulinho Espanou outro Espanou Espanou Cadê 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 Eu só sei que eu vou subir em cima dessa casa Vamos subir pra cima dessa casa Paulinho tem outro aí que spawnou Tem dois que a gente não achou ainda Vai Fiz uma escadinha pra você Ai vai Ai Você morreu como velho Mano eu tava com dois corações velho Por que você não avisou mano É porque eu pensei que eu ia viver né Por que você não avisou Ai Spawnou em cima da casa Em cima da casa o pilantra Em cima da casa o pilantra nasceu velho Ele nasceu aí velho Caraca Nasceu Em cima da casa velho Tá complicado a situação Ai Mano o esqueleto tá subindo aqui velho Ai me derrubou Mano Agora quem vai morrer é eu Quem vai falecer é eu Quem vai falecer é Teu esqueleto mardinho tá atirando Consegui matar ele Mano A situação tá crítica aqui pra mim Tá crítica pra mim Tá difícil Tá difícil a vida aqui Tudo bem Boa Tô chegando Tô chegando já hein Já tô lá na casinha Tô na casinha Boa Mano tem creeper Tem tudo aqui pra mim Eu tô tentando sobreviver Mas tá complicado mano Então Tá mais difícil do que os SCP Tá mais difícil um monstro que o SCP Mano Calma Ainda tem uns que atira Pronto Subi em cima da casa aqui Subi em cima da casa Olha o pilantra ali em cima da casa ali mano O SCP Ó de longe a gente olhar na cara dele Ele não fica bravo não Ó que pilantrinha Paulinho Tá Acho que eu fiz cagada Por quê? Acho que vai vir um correndo atrás de mim aqui Deixa eu ver Certeza Até agora nada Deixa eu aumentar a renda de distância aqui Coloquei 16 É Não tem nada vindo Não tem nada? Não Então é porque ele não carregou ainda Mas ele vai vir Fica aqui em cima da casa então comigo Fica aqui em cima da casa Que daqui Praticamente Dois minutos pode nascer outro Não na verdade Daqui um minuto vai nascer outro Paulinho Ah ele tá vindo Ele tá vindo a milhão Falei que ele tava vindo Ele tá vindo que nem louco Ele tá vindo que nem louco Passa pra cá Passa pra cá Olha ele vindo Olha ele vindo Se é que o zumbi me dão um tiro e eu caio aqui já era Mano Ele tá ali ó Só na espreita Tentando te pegar Olha isso ali embaixo Olha pra baixo Só olha Eu vi Mundo do céu Olha como que ele tá nervoso ali embaixo atrás de você E daqui 40 Ah velho Outra fundação aqui A gente corre de uma Acha outra velho Mano mas fundação Acho que é suave né Eu tô pensando em entrar lá dentro E ficar lá dentro velho Então Tá achando que é mais seguro do que agora Será? Vem 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 pelos fundos Paulinho Vamos correr pelos fundos Vem 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 Boa Vem 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 Mano eu vou morrer de novo já velho De fome Calma Eu vou dropar aqui comida Pega Morri Como? Que? Mano ele apareceu aqui do nada Como que ele me pegou? Mano Ele me teletransportou pra você Paulinho Meu Deus Ai velho Daqui 8 segundos vai nascer outro Ah não acredito velho Ah eu acho que era aquele que tava bravo comigo né Gustavão É que Sai Ah nasceu Nas minhas costas Meu irmão Me susto Paulinho Mano Seu olho preto já? Não olhei Não olhei Consegui fugir Ah não Tota soia Consegui fugir Vou entrar dentro da fundação Mano Paulinho não dá mano Eu vou ficar aqui dentro da fundação Não dá Não dá Mano A cada 3 minutos com SCP maligno rapaziada É impossível sobreviver mano Ô é teste pra cardíaco Eu tô suando aqui que nem um porco assando Porque eu estou com muito medo desses SCP Mas não importa Não importa Porque eu consegui sobreviver pelo menos Alguns aí O Paulinho morreu mais que eu Morri só uma Mas rapaziada Se vocês querem que eu continue essa série A cada 3 minutos Nasceu SCP Comenta E deixa muito like aí mesmo Que eu vou continuar trazendo pra vocês Beleza? Beijão doceiro Até o próximo vídeo Tchau tchau E fui Tchau 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 Tchau